Espero que você tenha curtido essa viagem e entendido que o Grupo Bandeirantes é mais do que cinco veículos de comunicação. É formado por pessoas, por profissionais, por gente que gosta do que faz, gente que tem uma alma limpa, leve, solta. 2013 nos espera e acompanha. Acompanha aqui o Grupo Bandeirantes dessa viagem maravilhosa. Vamos continuar nessa. Tamo junto! Alô, galera do Me Chama Que Eu Vou. Eu sou a Andréia, da TVO.